Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou estar fazendo a correção da atividade das aulas anteriores, como também estarei falando um pouquinho sobre o modal verbs, que são os verbos modais que são usados para determinadas situações. Não esqueçam de estar colocando a presença de vocês no chat, que é extremamente importante, como também é importante vocês estarem participando, tirar as doubts de vocês, as dúvidas de vocês, a fim de que todos aprendam e que a matéria seja esclarecida, ok? Então vamos lá? Bom, na aula anterior eu passei para vocês um reading, tá? Nas páginas anteriores. E esse reading, na página 20, 21, 22, 23 e 24, né? Que foram as páginas que eu passei para vocês para falar um pouquinho sobre vocabularies, sobre feeling, sobre sense, né? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, ok? Então vamos para a correção. Bom, aqui você tem uma conversa entre Elaine, Carlos e Lussin, que eles estavam comentando, né? Sobre Beautiful Supplies, né? Falando sobre vantagens e desvantagens de homem e mulher, né? Sobre a sua appearance, sobre a aparência, né? Estava comentando um pouquinho sobre isso. E na próxima atividade, é para vocês fazer uma comprehension, que seria, né? Uma compreensão textual aqui. Então nessa página aqui, check it out, é para vocês o que? Match the columns, que é para vocês relacionarem aqui. Então aqui na... no relaciona, né? Ficou little B, little E, little F, little A, G, C e D, né? Era para vocês relacionarem, né? A... deixa eu ajeitar aqui. Relacionarem, né? A... o diálogo, né? Vê se tinha a ver com o reading, com a conversation, né? E aqui a gente tem sobre as fractions, né? Sobre as expressões e seus significados. O que que significa um com o outro, né? Então aqui ficou to arise money, ficou to collect money, né? Juntar, né? To catch someone up, ficou to update someone about something. E to be concerned in it, about, to appearance in, to be heard in about how you're looking physically, né? Então, na realidade, era para vocês colocarem o significado, né? De cada expression, né? A number three, é para vocês check the best option to answer the questions below. Então aqui, vocês vão de acordo, vão botar a opção aqui correta, de acordo com o diálogo, né? Why Carlos is upset? Because she, a girl, didn't explain what he had to do. Leto be... Why didn't the girl, uh, tell Carlos, uh, their, uh, ideas? Because, uh, they were, uh, coming up with something before and talking to him. Uh, why are they organizing to, uh, to buzzer? Uh, because they need money, uh, for the graduation of a party. Why does a Carlos say his, is advantage? Because they are much more a beautiful supplement for women than for men, né? Então aqui ficou corrigido. Nessa outra atividade aqui, que eu não sei se vocês conseguiram fazer, era para vocês fazerem o sitting clear, né? O V, listening, né? De acordo com o CD, né? Eu acredito que não deu para fazer, porque muitos, é, não tem o driver, né? De CD, de CD, né? De CD, né? Então aqui, é... Shampoo ficou na parte, né? Relacionada a cabelo. A Nail Polish ficou relacionado a unhas, né? Lipsticks, que é batom, né? Ficou relacionado a boca. Conditioner, que é condicionador, ficou relacionado também a cabelo. Head Dryer, cabelo também. Nail Filing, também relacionado a unha. Soup, né? Soup, né? Que é sabão. Soup não, soap. Soup é outra coisa, é sopa, né? É Eyeliners, que ficou relacionado a olhos. Blush, né? Blush. E razor, relacionado a barba, né? Aí agora vocês iriam pegar essas palavras e iriam relacionar a name of the objects. Vamos lá. Letter A. People using to wash their body, soap. Hair Dressing, using it to dry their client hair. Hair Dryer. Hair Dryer. There are many color affidavit women, a nail a lot more beautiful with it, a nail polish. Women put this red powder on the checks blush. Everyone can use it to wash their hair, shampoo, conditioner. Women using a hair eye as a make, the more active, eyeliners and razor. É, ficou relacionado a shaver, que é relacionado a barba, né? Aqui na outra sequência, aqui, de acordo com o listening, que eu não sei se vocês fizeram, né? Ficou letter B, letter E, letter H, letter F, letter G, letter A, letter I, letter T e letter C. Tá? A sequência aí. É até bom, né? Pra gente aprender esse novo vocabulário, né? Né? Muito bacana. Então. A outra parte também, que era também pra vocês fazer, essa aí seria tirar a palavra que não tem nada a ver, né? A letter A ficou E-Dryer. A letter B ficou Blush. Letter C, nail polish. D, hair spray. Letter E, nail fine line. E letter F, air gel. Aqui também era pra ouvir, né? O listener. Aí a sequência ficou aí. To smell, cheirar. To sound, to ouvir. To look. To taste, testar. To feel, sentir, né? Então, a sequência. Aqui também é o listener, que é pra vocês ouvirem também. Aqui não é de vocês. Foi até aí a página, né? Aí na página posterior que eu tô mandando vocês estar fazendo, a página 25, 26 e 27, vai falar um pouquinho sobre os modal verbs. Mas hoje eu vou dar uma introdução sobre o modal verbs. What are modal verbs? Quem são os modal verbs, né? O que são os modal verbs? Os modal verbs são aqueles verbos que você vai usar pra determinadas situações. Por exemplo, quando eu quero expressar habilidade, ability, permission, permissão, possibility, possibilidade, advice, que seria aconselhamento. Vocês vão usar determinados adverbios. Também obrigação, proibição, que a gente vai aprendendo aos pouquinhos. E tudo tem o can, que significa pode. O can ou may poderia. Eu vou estar fazendo uma introdução hoje. Vou colocar uma short pra vocês lá na plataforma. E vocês lá no chat, vocês podem já começar a colocar as perguntas, as questions, né? Quem são os modal verbs, as suas functions, as suas funções, as suas estruturas, tá? Eu vou colocar uma prévia lá. Vou colocar também um vídeo. Aliás, eu vou botar uma short, não. Eu vou colocar um vídeo complementar pra vocês, tá? Aí, se vídeo complementar, vocês podem estar fazendo perguntas relacionadas ao modal verbs, ok? Eu vejo vocês lá. See you there. Bye-bye. Bye-bye.